Oi, gente! Vamos falar sobre super-heróis e super-heroínas. As adaptações de quadrinhos ajudaram a salvar o universo de Hollywood no meio de uma crise mundial. E acabamos de nos despedir de um dos maiores criadores desses super-heróis, Stan Lee. Acabou de partir um dos maiores nomes para esta indústria. Mas é hora de fazer um balanço sobre esses filmes, a linguagem cinematográfica e, ao mesmo tempo, a luta por representação e representatividade que esses filmes nos trouxeram, principalmente com Pantera Negra e Mulher Maravilha. Vamos falar um pouco sobre isso? Vem com a gente! Sejam bem-vindos! E estamos aqui gravando na Academia Internacional de Cinema com a equipe toda de alunos aqui da casa. Vamos dar um oi para eles aí, geral, atrás das câmeras. Sempre esquece o cara do sol. Sempre esquece? Sempre esquece o cara do sol. A gente tem no coração. Mas estamos aqui também para falar sobre super-heróis, não vamos esquecer disso. E quando a gente começa a falar sobre eles, a Marvel, principalmente, que era uma editora de quadrinhos e virou estúdio de cinema, conseguiu trazer alguns dos maiores sucessos desse milênio. Ela fez mais do que isso. Ela criou um universo integrado de inúmeros filmes, franquias, personagens, que se interligam entre um e o outro, participam de um, participam do outro, e criam sagas que são continuadas nesses filmes. Essa é uma iniciativa sem precedentes e que eles sacaram isso desde o princípio. Desde quando venderam os direitos autorais primeiro para Fox, com os X-Men, depois para Sony, com o Homem-Aranha. Mas agora, com seu próprio estúdio, eles culminaram esse ano com dois dos maiores sucessos, Pantera Negra e Vingadores, Guerra Infinita. Guerra Infinita foi o 19º filme da Marvel. Mas juntou os heróis de todos os filmes que vieram antes. E isso é algo sem precedentes para o cinema. Já houve, claro, o exemplo de François Truffaut, grande cineasta da Nouvelle Vague, que havia usado o personagem Antoine Duanel, interpretado por Jean-Pierre Loh, em cinco de seus filmes. Era um alter ego também do próprio Truffaut, por isso apareceu em tantos filmes. Ou já houve também o crossover de várias franquias. Fred vs Jason, Aliens vs Predador, filmes com personagens de universos completamente diferentes que se encontravam em um só. Mas 19 filmes em um? Essa foi a primeira vez. E foi importante porque o universo estava começando a ter menos bilheteria, menos arrecadação, a crítica, e o público não estava mais reagindo da mesma maneira. É aí que entra a segunda fase desse grande universo. A representatividade e a representação com a qual começamos falando, com Pantera Negra e com a Mulher Maravilha, trouxe para esse universo toda uma outra causa, dentro e fora dos sets de filmagem. As equipes começaram a ter representatividade. O que é isso? Mulher Maravilha, que não pertence à Marvel Comics, e sim à sua rival concorrente, a Detective Comics, ou DC, fez primeiro. Ela levou para os cinemas um filme que diretora, equipe e elenco fossem predominantemente compostos por mulheres. E para falar de uma das maiores heroínas da história, a Mulher Maravilha. Pantera Negra fez, também, de outra forma, este ano para a Marvel Studios, uma outra representatividade, com maior número de equipe e elenco negro dentro da produção. Sem precedentes para essa história e para a indústria, isso reaqueceu a economia, fez com que o público voltasse a se importar e tivesse toda uma outra procura que encheu salas de cinema. Afinal de contas, era a primeira vez que os super-heróis no cinema e super-heroínas estavam refletindo a verdadeira sociedade que estava indo assisti-los. Por falar em Stan Lee, a própria criação desses personagens já permeava um momento histórico de representação e luta. Nós tivemos com a Mulher Maravilha, na DC, todas as causas e movimentos feministas, e com o Pantera Negra, em 1962, na sua criação, a luta pelos direitos negros e grandes ativistas como Martin Luther King, Malcolm X e Angela Davis. Todas essas causas já estão, no momento, em todas as mídias, como no cinema, na TV e na Netflix. Seriados como Raio Negro, Manto e Adaga, e até no cinema, com a Capitã Marvel, dirigida por Anna Bolden e Rick Fleck, que dividem a direção, fazendo com que a representatividade continue. e sendo o primeiro filme da Marvel protagonizado por uma heroína solo. E que será crucial para responder a Vingadores de Guerra Infinita, parte 2, e derrotar o grande vilão Thanos. Curta esse vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdo de cinema. Um beijo, gente. Tá joinha, hein? Joinha, hein? Aperta o sininho. Aperta o sininho. É do outro lado. É do outro lado. E aí